Está com um recorde até agora 4902 Já tava lá, tipo, quase alinhado Aí ele alinhou, a hora que eu fui alinhar o Gugão já soltou Isso aí eu tenho que falar na nossa companhia Ô, o áudio de vocês tá sentindo tudo na... O áudio da gente soltando a transmissão Deixa eu pegar agora o numeral do Gustavo 241 4932 4932 Tempos anotados Vamos lá então Senhor Dudu versus Jean Carlos Já estão alinhados Vou soltar o pinheiro Agora minha gente estamos prontos Vamos lá Vou só na frente Faço só na frente mas Olha o tempo Vamos lá Numeral 666 Jean Carlos 4903 Temporal hein start ninth Command Temporal O que é que tá no vídeo as eleirando aí Rafael Santana e Dominique Liberado o burnout Os dois pilotos já estão alinhados E soltar o Pinheiro Olha lá, Chevette deu um pulo Mas gol buscou Passa na frente do Chevette Rafael Santana Andou muito E estourou o tempo 4, 8, 6 4, 8, 6, 3 Isso mesmo Dominique virou 5, 5, 15 35 Dominique Toretto 1 de Brian Apertou o botãozinho antes 0, 49 5, 5, 35